Muito bem-vindos ao SFP, o programa de luta que mais cresce no Brasil. Bom, as últimas edições do evento foram um sucesso, eu estava lá, presente, acompanhei toda a presença do público, foi incrível. O bicho pegou mais uma vez no queijo mais famoso do país com a edição 34. Bom, Felipe Bacal conquistou o cinturão interino peso leve, mas também, gente, teve muita luta boa, de qualidade, no card preliminar. E é exatamente o que a gente vai assistir hoje. Então, sem perder muito tempo, bora dar início a essa noite de combates aqui no SFP. Geane Ruas versus Alexia Tainara. Quando a mulherada entra no queijo, é pra dar show, então, fiquem ligados. Rodrigo Lima, traz pra gente...